Ei, e ae Jay Glenn Ae, essa daqui tá ritmado, essa daqui é pra tocar em todos os fluxos Geral levanta a mão pra outra e vem fazer esse movimento aqui ó O Dinho mandou avisar que esse é o novo aquecimento E todas as quebradas vem fazendo um movimento Passa no baile dando tapinha no vento Passa no baile dando tapinha no vento O Dinho mandou avisar que esse é o hit do momento E todas as quebradas vem fazendo um movimento Passa no baile dando tapinha no vento 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 As mina lá da Marconi já sabe o movimento Os quebradas lá da norte já sabe o movimento Levanta a mão pra outra e vem fazer esse movimento aqui ó Passa no baile dando tapinha no vento 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 O Dinho mandou avisar que esse é o novo aquecimento Passa no baile dando tapinha no vento Passa no baile dando tapinha no vento Tudo mandou avisar que esse é o hit do momento E todas as quebradas vem fazendo um movimento Passa no baile dando tapinha no vento As mina lá da Marconi já sabe o movimento Os quebrada lá da Norte já sabe o movimento Levanta a mão pro alto e vem fazendo esse movimento aqui ó Passa no baile, dá no papo e a novento Passa no baile, dá no papo e a novento Passa no baile, dá no papo e a novento Passa no baile, dá no tapinha no vento Passa no baile, dá no papo e a novento Obrigado.